E aí pessoal, toma aqui ó, o carro tombou aqui ó, você tá doido, eita, nós tá indo roubar wi-fi, o cara cortou o wi-fi, o wi-fi nosso, aí o carro dele tombou, acontece né, eita porra, esse carro vai, sai de perto esse carro e vai acabar tombando aí, porque a terra tá mole né, ó, ó os pneuzão, cachorro, tadinho, esse carro vai tombar, tá amarrado, mas vê se é cachorro brabo, Ah não, vamos soltar, esse carro vai tombar, esse carro vai tombar, vamos salvar os bichinhos, ué, cadê o cachorro, cadê o cachorro, seu cachorro, nós aqui, eu preocupado com o cachorro, Rapaziada, me dá aí, deixa eu mostrar para as galerinhas de casa, me dá para as galerinhas, Aqui vai para o YouTube, o cachorro arrebentou, manda mimos de graça para ajudar a gente, vai tombar, vai tombar, mas ele vai tombar, porque ele já tá tombado ó, não, ele vai tombar de vez, ele vai virar esse carro, É, não é carro velho, é caminhão, olha aqui, grava direito, para aparecer direito, para mostrar a situação, que aconteceu aqui, ele tá bem tombadão, Deixa eu ver, ele tá bem tombado, dentro desse buraco aqui ó, que tomba é esse mano, é, ele vai tombar esse carro, se ventar, se chover mais um pouco, se não for tirado a tempo, antes tem trator, se ele não usar o trator dele a tempo, Olha aqui ó, deixa eu pegar meu chinelo né, chinelo meu já era, cantar descalço, Tá beleza, deixa eu só cumprimentar aqui, só para, só para quem vê ter a dimensão, é, eita pô, o que é isso, a dimensão do, do, Olha o cachorrinho, hum, o cachorrinho, pera aí, eu só mostro, tenho que mostrar a dimensão no próprio vídeo, Ah, vou tirar umas fotos também, espera aí, que eu vou tirar umas fotos, Deixa eu tirar aí, vídeo aí, Valpo, Aí ó,